Olá, eu sou Isabela Castelloni, não esqueçam de me seguir no Instagram CastelloniBela e hoje nós vamos falar de anime. O anime de hoje vai ser Naná. Naná, para quem não conhece, é um anime um pouquinho antigo e eu já tenho um spoiler para contar que ele não acaba. É isso. O anime não tem fim, eu sou uma das viúvas de Naná e eu vou passar para vocês o porquê, apesar do anime não acabar, por que vale a pena dedicar o meu tempo para um anime que não tem fim. Então vamos lá. Naná não é um anime Shonen. Apesar disso, eu estou recomendando aqui para vocês, para tentar abrir o horizonte de todo mundo e procurar animes diversificados. Então eu vou colocar umas pitadinhas diferentes aqui. Então deem uma oportunidade. E eu quero assim, mesmo que vocês assistirem o primeiro episódio e falarem, nossa Isabela, que porcaria. Bom, assim, eu vou dar bloco em todo mundo que falar isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês, porque ele é um anime bem, bem, bem diferente. Para mim, ele é um dos melhores animes que tem. Eu amo essa autora, eu acho ela incrível e os personagens são muito cativantes. Então vamos apresentar as duas personagens que existem, que é a Naná e a Naná. Elas são duas personagens totalmente diferentes. A única característica em comum que elas têm é o nome. Tanto que uma das Nanás é afilitada de Hachi por causa disso. São duas meninas diferentes. Uma quer se tornar cantora, ela tem um estilo bem punk, ela tem uma banda, ela é super temperamental, ela é mais decidida, ela é mais determinada. E a outra só quer casar, ficar de boa e ela nem sabe o que ela quer da vida, ela nem sabe que faculdade que ela quer seguir. Ela é super perdida. Ela é cheia de furufru, ela é super delicadinha, ela é super lolita, ela é super fofa, kawaii. É muito diferente. Então você pensa assim, além do nome, o que elas têm em comum? Nada. Elas decidem só ir para Tóquio, elas mudam de cidade e cada uma tem o seu motivo. E elas acabam encontrando um apartamento. E esse apartamento é muito bom, dá para um preço muito bom. Mas o que acontece? Elas estão em discussão porque uma quer alugar aquele apartamento e a outra também quer alugar. Então elas chegam no consenso de dividir o apartamento. Antes disso, elas já se conhecem, elas vão pegar o trem para a cidade e elas conversam um pouco, mas de uma forma muito superficial e elas veem que não tem tanta coisa em comum. Então, a partir do momento que elas começam a morar juntas, que elas veem a semelhança. E gente, por que esse anime vale a pena assistir? A gente assiste muito anime de ação, de fantasia, uma coisa que sai fora da nossa realidade. Todos os animes, assim, eu... os animes no geral que eu citei aqui, eles são muito fantasiosos. Esse anime, ele é um anime muito realista, ele lida com o cotidiano. E eu amo anime que lida com o cotidiano. Apesar da Naná ser roqueira, ela tem uma banda, o sonho dela e o crescimento dela demora. É um negócio muito que ela tem que se esforçar e não são todas as pessoas que conseguem. Então ela tem toda uma dedicação, treinamento de anos para alcançar. A Hati, ela é uma garota perdida e que ela não sabe o que ela quer da vida. Ela está totalmente desnorteada, o que muitas pessoas também estão. E, ah, mas só tem personagens femininos? Não, tem personagens masculinos, eles são incríveis, eles são muito cativantes. Mas a história é centrada nelas. E como cada uma lida com uma situação e como a vida acontece. E como essas garotas acabaram tendo a chance de morar no mesmo apartamento. A Hati passa por todo um processo para chegar onde ela está. A Hati, ela namora um cara, ela conheceu ele na faculdade, gostou muito. Ela tem uma melhor amiga de infância, que também está namorando. E se muda de cidade. E ela fica muito empolgada porque todo mundo está mudando, todo mundo está encontrando as metas de vida deles. E ela está perdida e ela também quer encontrar. Então, ela decide dar uma oportunidade. Só que enquanto ela está morando com o namorado, ela está agindo como dona de casa. E não é que seja errado ser uma dona de casa. A Hati não deu a entender o namorado que queria isso. Então, a falta de diálogo de casal. E eles acabam tendo até umas discussões. E ela vai procurar emprego, ela quer uma estabilidade. E ele começa a discutir que ela precisa do próprio dinheiro. Que ela não pode ficar dependendo só dele. Então, tem muita discussão de cotidiano. Tem a discussão de o que você quer fazer da vida. Que todo mundo já passou por isso ou vai passar. Se você quer trabalhar. Se você quer estudar e depois trabalhar. Se você não quer trabalhar, não quer estudar. Daí tem a Naná, que ela quer ser cantora. Então, se discute que é uma carreira sólida. Será que ela vai conseguir alguma coisa disso? O que você precisa sacrificar para conseguir isso? E ela conta a história do passado dela. Ela tinha um amor antigo que eles tiveram que separar por questões de trabalho mesmo. Porque cada um teve que seguir a sua vida para escolher o que eles queriam de carreira. O amor que eles tinham pelo que eles faziam. Então, são coisas que acontecem no dia a dia. E isso é muito legal. Não só isso, como alguns destaques que a gente tem. Que tem muita referência de bandas antigas. E muita referência de coisas que existem mesmo. A autora gosta muito da Viviane Westwood. Então, tem várias coisas. Tem anel, tem brinco, tem colar, tem roupa, vestido, sapato. Ela coloca várias referências reais no anime. Não só isso, como tem vários restaurantes. Localizações reais das cidades. E é muito bonito. Então, assim, não é todo mundo que vai visitar o Japão. Mas, para quem tem interesse, é muito mágico você ir para o Japão e poder ir no lugar que o seu personagem favorito comeu um hambúrguer ou tomou uma bebidinha lá de boa. Isso é muito legal. Como a Naná é cantora, as músicas que ela canta são de cantoras reais. Algumas cantoras até chegaram a se caracterizar da personagem e fica incrível. E você ouve a Naná cantando, você vê ela interpretando. E isso é muito legal. E nós temos outra banda que também, quem interpreta a personagem cantando, é uma cantora real e é linda. Ela também se caracteriza da personagem. Que é a Areira. Eu sou apaixonada na Areira. A gente não vai pegar de primeira quem que é a Areira. Mas eu vou só dar uma dica. É Eric Clapton. A Areira tinha um pai que era muito apaixonado e deu em homenagem a ela o nome de Areira. Que lembra o Leila. Que é uma música muito famosa. E eu amo essa música. Eu confesso que eu só ouvia música por causa do anime. E eu fiquei apaixonada por Eric Clapton. Eu comecei a ouvir um monte ele. Eu baixei várias músicas e fiquei fascinada. E o anime discute muito disso. Ele apresenta algumas músicas. Ele tem influência muito de músicas reais. O que te faz ter uma imersão muito boa. Um dos personagens lembra muito o Cid do Sex and Pistols. Que ele até usa esse colar aqui. Que é uma referência ao Cid. E tem uma explicação do porquê que ele usa esse colarzinho aqui. A Naná usa esse anel. Que é um anel também da Vivienne Westwood que eu citei. Então você tem uma imersão muito real com os personagens. E todos os personagens tem problemas. Eles tem as necessidades deles. Eles tem os conflitos. E ele não tem essa coisa fantasiosa. Então você consegue se identificar muito fácil com o problema deles. Ele não tem só mulheres. Ele tem muitos personagens masculinos. Por isso que eu falei assim. Eu sei que o público do 4 Coisas tem mais homens assistindo que mulheres. Mas isso não é tipo. Ah, não vão me identificar. Eu vou achar muito bobo, muito chato. Não. Ele consegue discutir sobre questões de todos os universos. E de todas as necessidades. Então vale muito a pena pra você que ele assim. Tá querendo anime diferente. Você tá cansado de ver esses animes tão fantasiosos. E quer discussões sérias e de cotidiano. Eu recomendo esse. Ah, mas Isabela. Eu já tenho problemas na minha vida, sabe? Então é muito cansativo. Eu não quero. O anime não é só problema. Ele tem muito alívio cômico. E eu esqueci de citar outra coisa. Eles bebem pra caramba. E as marcas das cervejas também são marcas reais. Eu comprei muitas cervejas por causa desse anime. Eu fui muito influenciada, gente. Mas é muito divertido de você ter essa imersão. De você conhecer os personagens. De você ver o que eles usam. O que eles vestem. E como você pode conseguir abraçar esse universo todo. Então eu tô recomendando aqui pra vocês Naná. Ele tem muita coisa legal. Ele tem referências reais. As discussões são de problemas reais. Que você pode se sentir acolhido. E você pode dar muita risada. Sem contar que assim. O traço dele eu gosto muito. Ele é um pouco diferente. Porque os personagens são um pouco estirados no anime. No mangá é bem melhor. Só que vale a pena. Porque toda essa arte dele é muito bem feita. E eles tem situações que você consegue se identificar com muita facilidade. Eu vou falar pra vocês. Pra darem uma chance. Porque até o Pablo deu uma chance. E ele amou este anime. Então tentem assistir e me falem o que vocês acharam. Então eu espero muito que vocês gostem. Eu acho que o anime que ele é diferente dos que eu já recomendei aqui. Comentem se vocês assistiram o primeiro episódio. Se vocês passaram do primeiro episódio. Deem uma chance que esse é um anime que vale a pena. Ele é muito famoso. E ele é muito aclamado. Ai, mas o anime não acaba. Gente, infelizmente. A autora passou por alguns problemas de saúde. Muitos anos atrás. Ela não conseguiu terminar o mangá. E ela também parou o anime. É muito triste. Mas tudo que o anime tem pra te proporcionar. É tão bom que vale a pena. O mangá ele para bem depois do anime. Então se você quiser. Você pode ler o mangá. Que a história é muito linda. Mas eu já aviso. Que a parte que o anime parou. É a mais soft. Que as coisas vão ficando muito pesadas. Muito sérias. Porque a autora. Ela acaba tendo depressão. Ela tem uns problemas de saúde. Eu até discuti com alguns amigos meus. Que são fãs. Que eu acho que ela acabou refletindo isso muito no mangá. Então enquanto eu lia. A autora em todo o mangá. Ela falava que ela não estava bem de saúde. Que ela estava piorando. Ela chegou a ser pega por uma ambulância na casa dela. Porque ela não conseguiu. Que ela chegou a desmaiar. De problema de saúde. Então eu acho que isso acabou refletindo no mangá. É muito triste ver isso. Eu fico muito triste da obra não ter continuado. Da autora ter passado por esses problemas de saúde. Ela diz que vai voltar algum dia. Mas isso já faz mais de 5 anos. Não é igual Hunter x Hunter. Não é igual Berserk. Não. Simplesmente acabou no meio. E a gente não sabe o que vai acontecer com nossos personagens tão queridos. E esse é um anime que eu falei que eu gosto de chorar. E esse é um anime que eu chorei muito. Então recomendo. Comentem aqui se vocês assistirem. E o que vocês acharam. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho